Quais as consequências de não guardarmos aquilo que o Senhor nos confia? Livro do profeta Daniel, capítulo 5. Comentário de Mário Persona. Em Romanos, capítulo 2, versículo 23, é interessante quando nós lemos uma passagem como essa de Daniel e buscamos um panorama mais amplo do que aconteceu ali. A Bíblia é riquíssima em nos ensinar coisas que às vezes vão além até do que está na passagem. Mas claro, não vão além do que ensina a palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 2, versículo 23, Paulo está aqui criticando os judeus. Ele diz, Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Isso é uma coisa muito solene que diz aqui. E ela é repetida, porque Paulo está citando. Passagem do Antigo Testamento, provavelmente ele cita Isaías 52, que diz, O meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Tem uma outra passagem que diz, Eu santificaria o meu nome que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Então, as nações profanaram o nome de Deus, e isso por causa do povo de Deus. Essa que é a parte interessante desse capítulo nosso. Porque se nós perguntarmos, Como poderia esse rei gentil utilizar os utensílios de ouro e de prata, do versículo 2, Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Quem patrocinou isso? Quem patrocinou essa festa, fornecendo todos os utensílios, para que fossem usados de uma maneira totalmente inversa, aquela que Deus tinha determinado para aqueles utensílios? Quando a gente volta na história, eu creio que é o rei Ezequias, que mostrou tudo que tinha no seu palácio, e tudo que tinha no templo, para os seus inimigos. E Deus avisou a Ezequias, tudo isso que você mostrou, eles vão buscar depois. Como que ele se gabava da riqueza que havia em Israel, podemos até ir lá, 2 Reis, capítulo 20, versículo 13, versículo 12, Naquele tempo enviou Merodáque, Baladã, Filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos, e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos de sua casa, de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros, coisa nenhuma houve, que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e disse, Que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias, De um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele, Que viram em tua casa? E disse Ezequias, Tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros, que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, Ouve a palavra do Senhor, Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e ainda até de teus filhos que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos, no passo do rei de Babilônia. Isso aqui começa, na realidade, esse patrocínio da festa de Belsazar, começou lá em Jerusalém, quando Ezequias, querendo exibir o poder do seu reino, a sua riqueza, convidou o inimigo para observar tudo o que ele tinha. E ali foi lavrado já, essa sentença do profeta Isaías, do que iria acontecer com todas aquelas riquezas. Mas quando a gente volta um pouco mais atrás, por que Ezequias teria feito isso? Se nós voltarmos um pouco antes, no mesmo capítulo, nós vemos que ele estava doente. No versículo 1, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amoz, veio a ele e disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Deus já tinha avisado, esse era o plano de Deus para Ezequias. Morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede, e orou ao Senhor, dizendo, ah Senhor, ser servido de te lembrar, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias quinze anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. E aí então é contado aqui, como que aconteceu essa cura de Ezequias, mas, o ponto aqui, é que Deus tinha determinado um tempo de vida para ele, e um tempo de vida muito bem sucedida, Ezequias nesse tempo de vida, ele agradou o Senhor, ele fala isso, e é verdade, ele realmente tinha andado nos caminhos do Senhor, e ele tinha feito grandes coisas, no meio do seu povo, tinha terminado o trabalho dele, o que ele queria mais, mas ele chora, ele insiste, ele ora, natural isso, para qualquer ser humano, não é? Mas, essa foi a desgraça dele, a desgraça de Ezequias, começa no dia em que ele não escuta, a palavra do Senhor, que havia determinado um tempo de vida, para ele, ele quer mais, ele quer mais tempo, e o Senhor dá a ele, quinze anos, na sua misericórdia, na sua graça, o Senhor pode nos dar, aquilo que nós pedimos, muitas vezes, nós não sabemos como pedir, como convém, por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, mas, existe uma vontade do Senhor, e existe a permissão do Senhor, e aqui, a vontade do Senhor, era no versículo, no versículo 1, ordena a tua casa, porque morrerás, e não viverás, e a permissão do Senhor, tá bom, vou te dar mais quinze anos, nesse período de quinze anos, é que, é quando Ezequias, então, faz essa exibição, da, de todas as riquezas, ele mostra o ouro ao bandido, vamos chamar assim, né? Ele revela os seus tesouros, e aumenta a cobiça, e o desejo, dos invasores, de tomarem, Jerusalém, e não só isso, mas, nesses quinze anos, Ezequias vai ter um filho, chamado Manassés, que é o que vem no capítulo 21, de, de Segunda Reis, no versículo 2, fala assim, fez o que era mal, aos olhos do Senhor, esse Manassés, conforme as abominações, dos gentios, que o Senhor desterrara, de suas possessões, e diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar, os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, levantou altares a Baal, fez um bosque, como que fizeram a Cabe, rei de Israel, se inclinou, diante de todo o exército dos céus, e serviu, e o serviu, e edificou altares, na casa do Senhor, de que o Senhor, tinha dito em Jerusalém, por aí o meu nome, também edificou altares, a todo o exército dos céus, em ambos os atos, da casa do Senhor, ou seja, e até fez passar, seu filho pelo fogo, neto de, neto de Ezequias, ele matou o neto de Ezequias, queimado, e adivinhava pelas nuvens, e era goureiro, instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal, aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, também pôs uma imagem, de escultura do bosque, que tinha feito, na casa de que o Senhor, disseram a Davi, e a Salomão, seu filho, nessa casa em Jerusalém, que escolhia todas as tribos de Israel, por aí o meu nome para sempre, ou seja, ele levou, antes até do povo judeu, ser levado para o desterro, para a Babilônia, ele levou a Babilônia para dentro de Jerusalém, ele levou a adoração aos ídolos, a Baal, para dentro de Jerusalém, segundo os historiadores, a estátua de Baal, era feita de metal, era um gigante de metal, com os braços estendidos para frente, e um buraco no peito, e eles colocavam, Baal exigia sacrifícios humanos, então eles punham fogo, dentro dessa estátua de metal, como se fosse um grande forno, e esses braços, eram ligeiramente inclinados para dentro, e aí nos braços, eles colocavam um bebê, e o bebê, sentindo calor, o braço começou a esquentar, ele se mexia, rolava, e caía dentro do buraco, da estátua, naquela fornalha, que havia dentro, era assim que eram oferecidos, as crianças, eram oferecidas a Baal, então esse homem, Manassés, filho de Ezequias, trouxe para dentro do templo de Deus, toda a abominação, da qual Deus queria livrar o seu povo, então começa, na realidade, quando a gente vê um gentil, oferecendo uma festa, e usando os vasos de ouro, e de prata, do templo, e tudo, isso é café pequeno, perto do que fez um, um do próprio povo de Israel, que era o filho de, de Ezequias, nesse período, justamente, que Ezequias preferiu ficar vivo, esse período de 15 anos, então nós vemos, que muitas escolhas erradas, nossas, elas levam, a difamação, do nome de Deus, e aí não adianta, falar assim, ah lá, está difamando o nome de Deus, mas o que eu fiz, para ajudar nisso, qual foi o Baal, que eu trouxe, para dentro, da minha vida, para que os gentios, para que os pagãos, difamassem, o nome de Deus, porque é isso que aconteceu, então quando nós lemos, quando nós vamos aqui, em Daniel, no capítulo, 5 de Daniel, nós estamos vendo, as consequências, de uma escolha errada, feita lá atrás, por um rei, que tinha andado certo, nos caminhos do Senhor, que tinha restabelecido, uma série de coisas, tinha restaurado, uma série de coisas, em Israel, que estavam corrompidas, e ele trouxe, então de volta, e deu uma limpa, no templo de Deus, mas ainda assim, essa, esse deslize, vamos chamar assim dele, leva a uma cadeia, de eventos, que vai, chegar até esse ponto aqui, quando os utensílios, de Deus serão profanados, por um gentil. visite responde.com.br, visite também, 3minutos.net, e aí, o leitura,